O que eu vou falar aqui é, ele tem esse nome Floresce de Valor, é o nome de um projeto, ele submeteu na época o financiador, que na verdade é o patrocinador, que é a Petrobras, a gente acabou adotando esse nome pelo fato de representar um pouco dos nossos trabalhos, principalmente aqui no estado do Pará. Então, a gente atua em três regiões principais aqui. Então, aqui no estado do Pará, a gente atua em três principais territórios e regiões, um é a Calha Norte, Terra do Meio é outra região, isso é o Féssio de Valor. Quando a gente separa, muitas pessoas falam que a Terra do Meio é a mesma região, é a mesma, mas pelo tamanho que é o município, a gente separa um pouco e também por quê. A gente tem uma dinâmica diferente em cada um desses territórios, vocês conhecem melhor que eu, então se eu falo de uma besteira aqui, por favor, pode me corrigir, não tem problema não. Na Calha Norte, é uma região bem protegida, que é isso, a gente tem vários metros de conservação lá, em uma dinâmica onde eu diria que a pressão para o desmatamento, a pressão em cima da floresta é relativamente menor quando a gente compara com a região da Terra do Meio, onde a produção extrativista é bastante forte, as comunidades que ali trabalham também, dentro das unidades de conservação também, são bastante organizadas, mas a gente tem uma pressão muito maior com relação a outras atividades econômicas que não são exatamente a produção de madeireiros e tudo mais. São Féssio de Xingu é uma área que já foi bastante desmatada, com graves problemas com relação à posse de terra, conflitos. Então, para cada uma dessas regiões, a gente adota uma dinâmica diferente de trabalho. São Féssio de Xingu, que é a região onde eu fui mais vezes e conheço melhor, a gente atua na dinâmica da produção agrícola. Então, cacau é um carro forte, mas também a pecuária, a pecuária é inteira, enfim, alternativas na questão da produção agrícola, agropecuária, agroflorestal. Na Terra do Meio, principalmente, a gente atua fortalecendo a cadeia dos produtos não madeireiros. E na Calha Norte, também os não madeireiros, só que mais do que tudo ajudando aquelas comunidades ali, principalmente quilombolas e outras ali, uma maior organização e acesso a serviços básicos. Então, para exemplificar, por exemplo, na Calha Norte, a gente está atuando principalmente agora, um dos projetos que a gente está desenvolvendo com o pessoal de lá, desenvolvendo cozinhas comunitárias. Então, bem simples, mas hoje eles têm dificuldade para que os produtos que eles produzem, além da castanha e tudo mais, mas que os produtos básicos acessem os mercados ali locais. Então, essa questão de cozinhas, uma pequena marcenaria, para ajudar bastante a economia local ali a se desenvolver, fortalecer aquelas comunidades na região. Na Terra do Meio, eu vou apresentar para vocês, agora, não sei se é agora o vídeo, aqui, eu estou falando um pouco disso, mas eu quero apresentar esse vídeo aqui. No Terra do Meio, a gente ia usar uma outra estratégia, que está desenvolvendo um sistema de rastrabilidade, cuja marca é Origens Brasil, e esse vídeo vai explicar um pouco mais sobre como funciona. É um vídeo meio doméstico, então vocês não dão risada se tiver gente com a cabeça cortada e tudo mais. e a música também é um pouco bem agitada. É, então, eu não sei de onde veio essa música agora, mas é bem... Mas, na verdade, vocês querem rastrabilidade para dar transparência às negociações e a origem dos produtos que vendem essas regiões para os não madeireiros. Então, cada um desses pontos é um ponto de oferecimento onde sai o produto da Coreia, não é? Esse é o produto... Esse aí é o Neo do Chibu, a gente que todo mundo conhece. Então, eles usam-se esse código Neo, código QR, QR Code, que eu tiro uma foto ali, aí você acessa no mapa exatamente onde está vindo aquele produto. E esses riscos, os brancos, aí mostram os fluxos, né? Indo da comunidade para uma central de beneficiamento, uma central de processamento. Então, a dinâmica desse... Como os processos normais de certificação não eram muito aplicáveis para essas comunidades, porque certificação normalmente... Certificação normalmente... Ah, tem mais... Ah, obrigada. Os processos de certificação em geral são difíceis de aplicação para as comunidades, tanto para os produtores familiares, pequenos produtores, e muito mais para comunidades indígenas, comunidades como essas que a gente tem aqui na Amazônia em geral. Então, essa tecnologia e esse sistema que está sendo desenvolvido, ele busca reconhecer que essas comunidades atuam de maneira responsável, isto é, eles têm um papel importante na conservação desses territórios, e também as práticas que eles utilizam para fazer a exploração, para fazer o extrativismo daqueles produtos, eles são práticas que não causam problemas, enfim, a castanheira, a borracha, enfim, a copaíba, esse tipo de produto que são utilizados na região. Então, a gente chama de sistema de garantia. Então, o sistema que combina... O sistema, vocês já viram falar do sistema orgânico de garantia, onde as próprias comunidades garantem a origem, aliado com esse sistema robusto de rastreadibilidade, onde ele pode chegar até o final do mercado, sabendo exatamente em qual comunidade, e sabendo a história daquele produto, sem que haja necessidade de ter uma auditoria, de terceira parte. Então, a ideia é que o custo seja bastante baixo e acessível. E, obviamente, não seriam nem as comunidades que iriam pagar esse custo, o que vão pagar. Então, surgiu através da necessidade de um instrumento econômico, que promove a conservação, valoriza a cultura e gera renda. A base das nossas atividades em dados de conservação, em agricultura, agropecuária e tudo mais, é com as cadeias produtivas. Então, a gente, tudo que eu vou apresentar e falar aqui, é baseado em promover negócios mais sustentáveis. Obviamente, a gente está buscando oportunidades que possam agregar valor ao produto final e agregar valor àquelas comunidades que estão no campo. Não necessariamente o comércio por si. Mas, então, por que surgiu demanda das comunidades, demanda do mercado, complexidade de alto custo de certificações, cooperação entre instituições. Mesmo aquele mel de Xingu, que no Pão de Açúcar em São Paulo, ele tem fila de espera, basicamente, então, quando chega o lote, ele é vendido em poucas semanas, o custo dessa transação toda, o preço que eles vendem o mel no Pão de Açúcar, que eles recebem, praticamente não paga a auditoria de certificação orgânica deles. Então, mostra que realmente não é um sistema que vale a pena. Então, a ideia é buscar um sistema que seja mais simples, mais acessível e um custo mais baixo. Por isso que a gente está desenvolvendo essa ferramenta junto com esses vários parceiros. Então, esse é um exemplo. A castanha, pode, você acessa e tem informações sobre o território. É uma certificação de origem, é uma garantia de origem. Bom, aqui em São Fés do Xingu é uma outra dinâmica, como eu falei. É a dinâmica da produção de cacau. São Fés do Xingu, novamente, o fato, vocês conhecem melhor do que eu, mas é uma terra, uma região onde conflitos ainda existem. Bastante conflito. Até a minha pergunta para o Felipe, é porque um dos problemas que a gente tem naquela região é que os agricultores familiares não conseguem ter acesso à política pública, de ter direito àquela área efetivamente. Eles fazem o cargo, mas depois do cargo a gente não consegue garantir com que o plano ambiental seja implementado. Por mais que a gente faça o plano, a gente não consegue com que o Estado reconheça aquilo. Simplesmente porque não tem o sistema implementado, até onde eu entendo. Então, vocês me ajudem se a gente tiver uma solução mais fácil. Mas a produção de cacau, ela tem uma rentabilidade praticamente seis a sete vezes maior do que a pecuária leiteira. Então, em um hectare de cacau, você tem uma rentabilidade mais ou menos sete vezes da pecuária leiteira da região. Também porque, obviamente, a pecuária leiteira genética daqueles animais não são animais, não são vacas holandesas, produzem cinco, dez de leite. Obviamente, se a gente investir na produção leiteira, a gente consegue equiparar esses valores. Mas, atualmente, com a tecnologia disponível, recursos, o cacau é muito mais rentável e é muito menos trabalhoso. Quem já conhece o leite, sabe, tem que estar quatro e meia da manhã já tirando leite, todo santo dia, dia santo feriado. O cacau já não, é um pouco mais tranquilo. Você tem a safra e algumas manutenciências que você tem que dar na região, na lavoura. Então, o cacau é realmente muito interessante para essas regiões. Só para complementar, já está terminando, a gente trabalha com vários projetos de cadeias produtivas. Desde a cadeia do café, que a gente atua no Brasil, principalmente na região sudeste, mas tem dois tipos de trabalhos de cadeia produtiva importantes. Um, é quando a indústria, a empresa, procura a gente para fazer um projeto. Segundo, é quando a comunidade procura. Então, são duas coisas fundamentais, de grande diferença. Por quê? Quando a demanda vem da comunidade, como foi nesse caso, a gente não está comprometido com nenhuma empresa, especificamente. Isso faz, e é mais desafiador, para a gente buscar opções de mercado para essas comunidades, produtores de mercado diferenciados para esses produtos que vêm dessas regiões. Quando a gente atua com uma empresa, igual a gente tem projeto de Nespresso, por exemplo, de café, está a capacidade dos fornecedores da Nespresso. Então, essa relação já está definida. Então, a gente não está trabalhando para que aqueles produtores de café venham, arrumem um mercado melhor do que a da Nespresso. Obviamente, porque são eles que estão contratando o serviço. Geralmente, exatamente, a dinâmica é totalmente diferente. E é o que vem, pelo que eu tenho observado, se proliferando de maneira maior. O que é? Empresas que demandam serviços de organizações como as nossas, para capacitar seus fornecedores. Mas eu quero, e eu venho muito dessa área, mas quero reforçar que é super importante também esse tipo de projeto de independência. Então, são férias, a gente tem contato com três, quatro, cinco diferentes empresas que vão comprar o cacau, que já estão comprando o cacau, condições diferenciadas e tudo mais. O Bande quer trabalhar também com a questão da pecuária. Enfim, e isso na Terra do Meio é a mesma coisa. Esses projetos, a característica desses três projetos, na Calhanó de Terra do Meio e na Terra do Xingu, são esses. São demandas da comunidade. É bem mais difícil para a gente. Mas dá muito mais liberdade, dá muito mais, eu acho que a gente se sente que a gente está trazendo um benefício maior para aquelas regiões. Só para complementar um pouco daquele trabalho que eu falei, então esses produtores, eles têm o CAR, eles recebem o CAR. Uma das coisas que a gente tem feito lá em São Félio do Xingu, a gente faz uma revisão do CAR, porque dos 40, 30 produtores que a gente está trabalhando mais diretamente nessa questão de mapa, todos os 30 a gente teve que refazer o CAR, porque o que havia sido feito lá está bem completo, com relação aos recursos hídricos, às... Eu estou voltando... Esse é o CAR original. Enfim, então, aqui a gente tinha notado esse rio. Mas, na verdade, ele tinha outros recursos para cá. Então, a gente faz a interpretação com o produtor, senta junto com o produtor e analisa com ele o que ele imagina que a propriedade dele pode ser daqui a um tempo. Onde? E analisa com ele onde seria melhor a área para ele fazer a reserva legal, ou para ele plantar cacau, ou para ele deixar o pasto, ou para ele onde ele tem que reflorestar a PP. Porque, muitas vezes, o produtor gostaria de fazer o correto, mas ele simplesmente não sabe. Ele não tem obrigação de saber, né? Ele é produtor, né? Então, a gente faz esse trabalho. Depois faz um desenho com ele, área por área, né? Cada um daqueles números é uma área. Então, vamos supor, cacau com frutíferas e espécies novas. Região, lote 1. O que eu vou fazer? Refazer falhas com cacau e outras como castanha, mogna e frutíferas. Quanto? Em 2014, tamanho da área? 4 hectares. A gente faz o planejamento dos produtores com relação a isso, né? Aqui, vocês já falaram bastante, então, só o fato de cercar a PP, a gente tem feito o cercamento de PP, implantando áreas, implantando 40 hectares de SAF lá, região, mas a gente não precisa reflorestar a PP, né? É só fazer a cerca, já, ela já regenera. Isso aqui, não sei quem conhece cacau daqui, mas nessa região, os produtores ouviram que o cacau se fermentava em coxo, né? E aí, eles falam assim, bom, coxo é o que eu também uso para alimentar gado. Então, eles usam esse coxo para fermentar o cacau, mas, na verdade, é o coxo específico para fermentar cacau, né? E agora, para terminar, então, é o que eu falei, a gente tem trabalhado com várias iniciativas, a Feminish é uma empresa que tem, agora, uma relação comercial com as comunidades, com a produção de tacaga norte, né? Principalmente para Copaíba, a Merck, uma experiência com bastante sucesso, com borracha na terra do meio, a IDC é um comprador de cacau bem pequeno, se a gente comparar com grandes empresas, mas com relação bastante diferenciada, com relação ao cacau, né? Com preços diferentes. E temos outras iniciativas com grandes empresas, como a Reforma, a Frigo, a Unilever, o Nespresso. Essas multinacionais, geralmente, a relação é diferente. É quando eles buscam que a gente capacite os fornecedores. Mas, de qualquer maneira, são empresas que têm demonstrado interesse na questão da produção sustentável, na rastreadibilidade e tudo mais. É só isso. A gente tem alguns financiadores, aí, Fundo Vale, Petrobras, Muro, Fundo Amazônia. Mas, sem as comunidades e as ONGs, os parceiros locais e associações, o projeto não existe, né? Pode ter o dinheiro e também os governos, obviamente, o apoio das secretarias, as secretarias do meio ambiente, dos municípios e tudo mais que a gente aponta. Eu sou o Sandro, do BCS. Parabéns aí pelas iniciativas, né? Eu só queria esclarecer um ponto que, que, para mim, não ficou claro, sobre a questão do rastreamento dos produtores, né? No caso ali, você mostrou o exemplo do mel, e você estava comentando que esse rastreamento, na verdade, permite que se evite o custo de auditoria por terceiros, é isso? Como é que vocês evitam fraude, por exemplo? Porque o produto final, não, 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 por lá, a intenção do produtor, mas de alguém na cadeia, né? Entre o produtor e o varejista lá no final, como é que você cuida para que não haja uma fraude nesse processo todo? No final, o cara, ele viu o documento que entra, que vai indicar que ele veio de uma certa origem, mas, na verdade, não veio. Obrigado. Bom, é, e, bom, vai destacar que esse é um projeto que está começando, né? É um piloto, mas que está, mas que está a operar agora, então, então, assim, primeiro. Por parte da origem, a gente tem um processo onde os, as comunidades, elas vão inserir no sistema, um tablet, um celular, um banco de dados, os robôs produzidos, e para onde ele está levando esse produto. Geralmente, vai ser com app, vai ser não, já é para algumas unidades que estão lá na região, por exemplo, em Altamira, você tem uma área que recebe a castanha, e você vai ter uma outra parte do processo, onde esse armazém manda para uma empresa de pão, por exemplo, que processa a castanha, tá? Então, ele também vai inserir outros dados do sistema, e a mesma coisa com a empresa de final, que vai chegar para o consumidor final, que ele vai inserir para comprovar, ou para comprovar não, mas para demonstrar o que volume que ele está comprando, em termos de volume é o mesmo, com relação ao que está sendo fornecido para ele. E aí, por isso que o sistema traça os caminhos ali, né? Traça justamente as linhas e mostra, olha, foi tanto para cá, quanto para cá, daquelas mil toneladas que estavam naquela comunidade, que antes foi para o armazém A, que antes foi para o armazém B, do armazém A foi presente para a empresa X e Y para o Z. Então, em termos de número, realmente, e é fácil demonstrar o que o sistema faz. O que eu não sei, francamente, e talvez seja necessário, futuramente, se houver um selo, alguma coisa, algum claim, alguma coisa naquele produto final, talvez faça uma verificação na empresa. Mas, pela nossa experiência, a auditoria de cadeia de custódia, a verificação na empresa final, isso nunca vai ser um desafio, nunca foi. Porque é barato, é fácil, rápido, né? E o problema são realmente auditar ou beneficiar as comunidades. Por isso que esse projeto se propõe a não ter esse processo. Não sei no caso de alguma questão crítica, uma denúncia, alguma coisa assim. Então, ele desonera a produção, porque acredita que ela traz o benefício por si só, não é nem que ela é, mas não, sinceramente, o produtor final, a empresa final, pode ser que ela tenha passado por uma verificação ou o objetivo. O projeto que iniciou através da implantação de unidades-piloto, que tinha o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica e econômica da intensificação pecuária apelada a compromissos socioambientais dos produtores como estratégia de contenção do desmatamento. Foi esse o primeiro trabalho que o Desan fez em Apuí e foi motivado pela importância da atividade pecuária na economia do município. Então, Apuí é hoje o terceiro município mais desmatado do Amazonas, está na beira da Rodovia Transamazônica do sul do estado, é o segundo maior produtor de gado, de carne do estado, e 80%, aproximadamente 80% da atividade de uso da terra do município é a pecuária. Ela sozinha corresponde por mais de 51% do PIB municipal. Então, tem ali, de fato, uma relação muito forte com os anseios de desenvolvimento da população. No entanto, a pecuária, como é desenvolvida atualmente, ela tem baixa produtividade e alto impacto ambiental. Então, o nosso paradigma foi aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental, como já foi apresentado em outras iniciativas aqui. Não sei se eu vou... Ah, aqui está passando. E aí, o projeto que eu vou apresentar aqui, ele está... Infelizmente, eu não consegui trazer a apresentação em PowerPoint, mas eu achei interessante colocar nesse grupo. Está aqui em inglês, mas eu vou ir falando em português. Foi uma proposta de projeto que nós escrevemos, estamos negociando com investidores agora, e ela tem como principal objetivo captar financiamento privado para promover essa transição na atividade pecuária junto dos produtores. infelizmente, Plano ABC, muitos programas que vocês conhecem, outros de fomento, via bancos públicos que existem hoje no Brasil, especialmente, são muito divulgados para a Amazônia, e eles não chegam no sul do Amazônia. Não sei se tem chego em Paragominas, no Pará, no Mato Grosso, mas no sul do Amazônia, basicamente, eles só estão na propaganda. De fato, não chegam, tem uma série de impedimentos burocráticos, as garantias que os bancos exigem aos produtores não conseguem oferecer. Então, de fato, promover essa transição que a Sheila colocou ali, muito claramente, que é cinco vezes mais caro do que abrir uma nova área para implantar gado, não é uma coisa que os produtores têm condições de fazer. Então, intensificar, reformar a pastagem, para fazer isso, precisa de dinheiro, bastante dinheiro, um fluxo de caixa organizado, porque só vai se pagar no longo prazo. Então, a nossa proposta foi fazer exatamente isso, dar uma assessoria técnica e uma linha de financiamento para os produtores promover essa mudança. O que eu vou apresentar aqui, então, é exatamente isso. E como está no PDF, não consegui pegar o PowerPoint, eu vou ter que pular uns slides, porque a apresentação aqui é muito longa. Aqui é um pouco sobre design, então, além de a gente trabalhar com política pública, a gente trabalha com atividades no campo, trabalhamos ali de mudanças climáticas com produção rural sustentável, com manejo florestal, com dados de conservação, e temos também o nosso programa de carbonaturalização de emissões, que está, no caso desse evento, neutralizando as emissões. Então, aqui pode ficar tranquilo, a sua viagem foi neutralizada com o plantio de SAFs em uma das nossas áreas. Ninguém aqui está emitindo, pelo menos para esse evento. Aqui é a região do nosso projeto, então, aqui o arco do desmatamento, essa aqui é a rodovia transamazônica, e esse aqui é o município de Acuí, esse foco de desmatamento na beira da estrada. Esse aqui é um raio-x, como vocês podem ver, a maior parte dos matamentos está concentrada na sede municipal, dentro do projeto de assentamento do Rio Juma, que é um projeto criado pelo INCRA na década de 80, com a proposta de ser o maior projeto de assentamento da América Latina. Inicialmente, a proposta era assentar ali 7.500 famílias. Tanto muitas dessas famílias não conseguiam, a maioria dos assentados veio da região sul do Brasil, e não conseguiu se adaptar às condições de produção da região, como vocês já devem saber bem. Ao contrário do resto dos municípios da Amazônia, a maioria dos municípios da Amazônia atualmente, o desmatamento em apuí não caiu nos últimos anos. Ele tem subido continuamente e a tendência é continuar subindo. Existe uma grande chance de ser o terceiro município da Amazônia a entrar na lista vermelha do desmatamento esse ano de 2014, por conta dos valores dos parâmetros que o Ministério do Ambiente definiu para a inclusão de projetos. A proposta do projeto, como eu já expliquei brevemente, é de unir produtores dentro de uma cooperativa ou uma empresa, a gente está definindo qual é o melhor formato institucional, fornecer assessoria técnica e linha de crédito para fazer intensificação pecuária e assim amarrar com esse o comprometimento de zero desmatamento e de recuperação de áreas degradadas. Tudo isso com o financiamento do projeto. Os dois produtos dessa combinação são maior produtividade de carne e redução de emissões de carbono. E aí, logo mais, eu vou entrar no papel do carbono como instrumento de financiamento dessa iniciativa. Eu achei interessante, quando você apresentou o número de 200% de aumento de produtividade que é em alta floresta. E aí, em Paragominas, parece que era 65%. Eu vejo que quanto mais longe você vai, ou seja, quanto menor a produtividade, mais chances você tem de aumentar esse negócio, porque a linha de base, a referência da produtividade super baixa, consegue levantar facilmente. Então, a linha de base lá em Acuí é 0,7 cabeças por hectare e os nossos primeiros experimentos que iniciaram há três anos atrás indicam que a gente consegue chegar em até 2,5 animais por hectare com intensificação picoada. O conceito já foi explicado aqui é basicamente promover o manejo repassionado do gado no pasto e, obviamente, adubar e promover uma intensificação. Hoje a gente já está testando outros modelos, além do manejo ser intensivo, que é a implantação de árvores na pastagem, ou seja, o sistema cipopastoril que além de fornecer sombra e conforto térmico para o gado, ele promove a fixação de nitrogênio e ciclagem de outros nutrientes também, de forma que aí o segundo intercâmbio, Maurício, depois de Parabomínio a gente foi para a Colômbia, levou os produtores lá para a Colômbia, eles estão com o passaporte já mais carimbado que o meu, quase. E lá eles viram que lá eles estão com um sistema muito interessante de já estar botando 7 ou 8 cabeças por hectare, mas funciona muito bem para a pecuária de leite, porque você não consegue dar conta do sistema tão intensivo em uma área muito grande. Geralmente as áreas aqui são de 5, 10, no máximo 20 hectares por lote, o que se encaixa muito bem no perfil do produtor de acuí. A gente está agora testando esse novo modelo. Foi passando aqui, esses aqui são os propósitos do projeto, a gente tem o apoio do Fundo Vale, que tem trabalhado com a gente nessa parte de pecuária, o Forest Friends é uma ONG internacional que está buscando financiadores para o nosso projeto, entre vários outros parceiros, Via Verde, que tem dado a nossa assistência técnica para a intensificação, o CIPAGO da Colômbia, a própria prefeitura está muito engajada, a importância lá de Paragominas, a gente aprendeu e está trabalhando muito junto com a prefeitura de Acuí também, o IDAM, o Árguia de Assistência Técnica do Estado, a Embrapa, o INCRA, que está agora nos ajudando com a regularização fundiária dessas áreas para poder facilitar a acessão crédito, o Sindicato Local, o Sindicato Sul, e a GZ. Aqui é um pouco da estrutura da cooperativa, não vou gastar muito tempo aí, mas é basicamente o formato que a gente espera utilizar para gerenciar os recursos que vão ser utilizados no empréstimo dos produtores. Aqui um pouco da análise financeira, eu acho que vou passar direto para um slide que mostra bem, então, essa é a nossa estratégia de financiamento, que mostra a importância do carbono na história inteira. Não é à toa que a Sheila mostrou o quanto que é difícil promover essa transição do sistema extensivo por extensivo, quanto que custa caro reformar a pastagem. E aí, um pouco da discussão de ontem, também se aplica em uma escala de produtor. Promover essa transformação custa e gera um ativo que não está entrando no fluxo de caixa, que é a redução das emissões. Então, o crédito de carbono tem que se internalizar de alguma forma, a gente conseguir desenvolver um modelo para internalizar esse crédito de carbono de forma que nosso financiamento se baseia no empréstimo, no caso, a gente está negociando com um fundo de investimentos privados e a da venda dos créditos de carbono. Então, no caso, o total de dinheiro que a gente precisa para rodar esse modelo em 100 propriedades é de 3,1 milhões de dólares. Desses 3,1 milhões de dólares, 1,8 vai vir do empréstimo, que vai ser pago de volta com uma taxa de juros de 8%, ou seja, está razoável com as condições de empréstimo privado hoje praticadas no Brasil e o resto desse 1,8 é 1,3 milhões de dólares que viria com a venda de crédito de carbono antecipada de 300 mil toneladas. Isso é o investimento inicial. Aí, o IDESAN iria administrar e cuidar da venda desse crédito de carbono e a cooperativa iria fazer o fornecimento do crédito. Aqui é um pouco a análise de investimento do investidor. Ele está investindo 1,2. Depois de 8 anos a gente paga de volta 2,4. Então, um ganho de quase 600 mil dólares nesse período. Já estou terminando. Mas que em condições atuais acaba sendo bem interessante dependendo da perspectiva de incorporação dos benefícios sociais e ambientais desse investidor. Aqui o fluxo de caixa do carbono. ao longo de 10 anos o projeto geraria algo em torno de 600 mil toneladas e ao longo de 15 anos 1 milhão de toneladas de carbono. A nossa proposta para o investidor que investiria antecipado seria dele comprar o direito de receber essas 308 mil toneladas ao preço de 4,5 dólares. Isso seria pago a medida para os créditos que são gerados durante os 7 primeiros anos do projeto. Juntando essas duas entradas a gente consegue viabilizar a operação do projeto. Aqui um pouco dos benefícios então a gente teria ao longo de 10 anos o reforestamento de 500 hectares com espécies nativas 2 mil hectares de sistema silvopastorístico que também tem árvores implantadas dentro do sistema de produção a garantia de proteção de 20 mil hectares seria o componente de réde do projeto e a redução de 1.1 milhões de toneladas de carpina. A gente está atualmente já no processo de negociação com o investidor mas ainda está fechado. Hoje de manhã a Sheila falou que vai tentar aproximação com o Carrefour ver se o Carrefour não aceita conversar com a gente. Infelizmente por a Cui não estar em uma zona livre de febre aftosa nós não temos lá a sorte que tem talvez paragomidas de poder ter grandes frigoríficos atuando na região então ali a gente tem que trabalhar com o mercado local Amazonas importa 70% da carne consumida de estado vem de outros estados e o Carrefour é o único das grandes redes varejistas que atua em Manaus então talvez uma aproximação com uma rede local nos renda em algum tipo de parceria. Aqui é um pouco do risco isso aqui é a nossa estratégia de implementação então o Fundo Vale financiou toda essa estruturação do projeto até o estabelecimento da cooperativa agora a gente já está cadastrando os produtores que irão contrair o crédito uma vez a carteira de produtores fechada a gente já está com ela praticamente fechada a gente vai pegar o crédito para o investidor e aí começa a implementação do projeto. Aqui é só apresentando que existe uma série de outras oportunidades com outros elas da cadeia produtiva que a gente nem está abordando ainda ou seja a gente está trabalhando só na fazenda ainda tem toda uma possibilidade de melhorar eficiência e redução de custo com logística e processamento da carne não tem frigorífico em acuí todo gato de lá é mandado vivo transportado vivo para ser batido em Manaus isso acaba gerando uma perda de produção pode ser também melhorado mas a gente está de novo por enquanto tentando mudar da porteira para dentro o que já gera um ganho enorme imagina se conseguir expandir a escala para esses outros elas da cadeia produtiva e aí criar carne livre de carbono carne de carbono neutra carne livre de desmatamento isso é um passo lá na frente que tem que ser pensado acho que a principal mensagem que eu coloco aqui e vai de novo na discussão de ontem sobre escala de implementação de iniciativas geralmente a gente vê em muitos eventos uma indicação ou uma colocação desafio de sempre dar escala dar escala precisa aumentar a escala aumentar a escala mas quem trabalha no campo no dia a dia aqui com os produtores sabe que se você aumenta muito essa escala você perde a conexão com o produtor e isso gera um risco enorme de você quebrar todo o sistema do seu projeto então eu estou cada vez mais convencido que dar escala é multiplicar boas iniciativas mas sempre trabalhar com arranjos de governança local porque se você perder esse arranjo de governança local você se desconecta do que de fato garante o sucesso do projeto então é isso que a gente tem feito esperamos agora já estamos expandindo hoje igual para o Rio de Janeiro já está trabalhando além de acuí em Santo Antônio do Mato Pico em quilómetro 180 no município vizinho e também no Moriconã isso que eu tinha para compartilhar obrigado se vocês tenteram validar esse projeto aí junto a algum dos padrões que existem hoje como MDL ou PCS ou outros aí eu te diria que com as metodologias validadas hoje nesses padrões vai ser um pouco difícil monitorar esse tipo de projeto por isso que eu gostaria de sugerir e até me colocar à disposição para que a gente tente buscar recursos aí para desenvolver uma ferramenta de monitoramento que seja baseada em imagem de satélite isso hoje ainda não existe nas metodologias validadas no MDL ou no PCS e eu tenho discutido bastante isso internamente a gente acha que é uma coisa que está faltando e de novo se a ideia de vocês for validar isso junto a um desses padrões eu acho que seria interessante buscar alguém que pudesse financiar uma ferramenta de monitoramento com um assessoramento renoso legal reduzir um pouco mais o custo vai bem porque você vê a gente teve que botar o preço de carbono de 4.5 dólares para um projeto desse tamanho que não é um preço barato o atual apetite do mercado e tudo que puder ser feito para reduzir o custo é bem-vindo boa tarde eu sou a Nadieri trabalho no Indão no Azul o projeto conta com 100 beneficiários 100 capitalistas como é que foi inicialmente para vocês como vocês chegaram para iniciar o projeto porque a gente sabe a realidade lá do Apuí e eu queria saber como é que vocês conseguiram sensibilizar fazer com que eles aceitaram aceitassem no começo eles me chamaram de louco quando o Idesã chegou em Apuí em 2006 a gente já está atuando lá para destacar que já faz quase oito anos e no início a primeira reação dos produtores naquela época ainda que tinha o caminhonete de balan sempre queimada quando eu cheguei em Apuí a primeira vez então qualquer homem que chegasse para conversar com os produtores era mal recebido mas a gente foi quebrando aos poucos e colocando que a nossa proposta era diferente de encontrar um caminho para o desenvolvimento econômico sem desenvolvimento econômico não existe redução dos desmatamentos sempre foi com esse paradigma e ainda assim a gente só conseguiu convencer e aí os produtores realmente acreditaram na iniciativa quando eles começaram a conhecer a visita para Parabominas pelo grande marco quando eles foram para Parabominas e viram o nível de implementação da intensificação pecuária e o que isso estava gerando benefício para o município de reduzir o desmatamento de aumentar a produção eles já falaram opa então isso interessa aí logo que voltamos de Parabominas nós implementamos as primeiras quatro unidades demonstrativas e aí isso foi a fundo perdido foi um investimento do fundo vale eles não precisavam entrar com nada só com mão de obra e palanque para cerca a contrapartida deles foi realmente muito baixa e aí agora já existe um interesse enorme então em desano talvez que nós estamos então isso que eu vou para a Coimbra sempre tem uns três ou quatro falando que quer fazer também ele está disposto a controlar o empréstimo e foi isso que nos motivou a fazer essas contas mas quando nós fizemos as primeiras contas só com o empréstimo ele não pagava então não pagava o custo de plantar as aves não pagava o custo de recuperar as aves degradadas e aí que entra o carbono no fluxo de caixa ele acaba amortizando parte desses custos e consegue verbalizar isso de uma forma que o investidor privado receba alguma coisa de volta porque hoje você não consegue dinheiro de graça no mercado até o plano ABC que é super difícil de acessar cobra ali pelo menos uns quatro ou seis por cento de juros quanto mais o investidor privado então aí com os produtores a gente desenha um modelo que agora está sendo muito bem acedo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto